Fala galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com o lançamento da Malibu, Malibu que sempre fez ukulele, cavaco, violão, estão lançando guitarra, baixo, isso aqui é o modelo Jazz Bass, já sabia um deles, Jazz Bass, quatro cordas, passivo, o básico mesmo do Jazz Bass, volume do braço, volume da ponte e um tone, passivão, aqui tá todo aberto, muito honesto, olha que bacana, olha que som bacana, de slap, bem honesto, né? Bom, som da ponte, tone aberto, peraí, foi! Agora, o braço, só o braço e o tone aberto Precisa, né? Agora, os dois abertos e o tone fechado Agora, eu vou usar a ponte aberta e o tone fechado Vou fechar a ponte e abençoar o braço com o tone fechado Legal, né? Ficou todo aberto Ficato Incrível é o valor dele, né? Bem barato A regulagem é meio bacana, bem baixinho, vem com corda 0,40 Vale a pena, viu? E um preço bem lá embaixo, você vai se impressionar E um preço bem lá embaixo, você vai se impressionar